A Cunha, menino! Que beleza! Eu sou o Tonho dos Couro e estou aqui muito orgulhoso de participar mais uma vez de um evento da Anfip, essa entidade maravilhosa. E eu queria logo agradecer minha amiga Aparecida, da comissão organizadora, que me contactou para poder fazer esse evento, né? A Aparecida, o Benedito, a Tereza, o João Moreira e a Albenize. Esse pessoal maravilhoso e também o presidente da Anfip. Queria agradecer aí pela honra de estar participando mais uma vez de um evento da Anfip, é o Décio Bruno Lopes. E como esse final de semana é o final de semana do Dia dos Pais, me pediram para falar de pais. E eu, como sou pai, e a gente fica preocupado com os filhos, né? Tem uma poesia de cordel de um poeta amigo meu lá do Nordeste, que é muito boa, que fala justamente dessa história de pai e filho, né? É uma coisa muito sensacional, que diz assim, Conheci um fazendeiro do sertão do Ciridó, rico de terra e dinheiro, doidinho, empurgado e forró, chamado João de Luzia, casado com Dona Lia, com quem morava contente, a sua esposa querida, que no decorrer da vida lhe deu um filho somente. O casal não entendia porque era que o destino, ou Jesus lhe permitia que nascesse outro menino, aí entra um, criava um Joãozinho, que já estava rapazinho, perto da maioridade, era um jovem de presença, mas fraco de inteligência, pobre de capacidade. Joãozinho era um meninão, ia dormir logo cedo, vivia chupando dedo, tinha medo de trovão, não montava num cavalo, não entrava num embalo dos jovens da região, tudo quanto ele tentava fazer, não se adaptava, era uma decepção. João se preocupava com o futuro do filho, que não administrava nenhuma broca de milho, certa feita, viajou para São Paulo e retornou com uma máquina poçante, que adquiriu por lá, para fabricar jabá de maneira interessante. Quando chegou sem demora, disse, Joãozinho, vem cá, que eu vou lhe ensinar agora como é que se faz jabá. Você coloca o jumento naquele compartimento, aperta nesse botão, que ali do outro lado já sai tudo separado com a maior perfeição. Naquela boca acolá, a carne já sai salgada, pronta para viajar, pesada, empacotada, e ali do outro lado, que tem um cano encarnado com a ponta comprida, sai linguiça só da boa, pronta para qualquer pessoa comprar e ser consumida. Depois de tudo entender, Joãozinho olhou para João e foi dizendo, paiinho, e mudando a posição, botando a linguiça lá, vindo para o lado de cá, aqui para o compartimento, e apertando no botão, prestando bem atenção, não vai sair um jumento? Menino, quando o João escutou isso, pegou um ar desgraçado, disse, lapa de feitiço, analfabeto, tapado, o único lugar que eu sei que a linguiça eu coloquei e o jumento saiu, foi na velha sua mãe. Espia aí o tamanho do jeque que ela pariu. É, pai, filho é um negócio que a gente, às vezes, fica meio bravo com eles, né? Filho é um negócio massa demais. Inclusive, quando o filho faz 18 anos, eu tenho certeza que os filhos de vocês é a mesma coisa, quando o filho faz 18 anos, tira logo a carteira de habilitação, a primeira coisa que ele pede a gente é o quê? Um carro. É, isso mesmo. O meu chegou em casa com a carteira de motorista na mão e disse, e aí, pai, beleza, pai? Eu digo, pai, o quê, rapaz? Me respeite, toma benção. Não, pai, é porque eu tirei minha carteira de habilitação, tá aqui, ó, a carteira de motorista, e aí, já sabe, né, o senhor vai ter que me dar um carro. Eu digo, vai te lascar, menino? Seu pai, eu vou lhe dar carro, se meu pai nunca me deu nenhuma bicicleta, eu vou dar um carro a tu? Mas, pai, tu é um artista da televisão, pai. Lá na faculdade, todos os meus colegas têm carro. Eu digo, vai trabalhar, vagabundo. Que negócio de dar carro a tu, rapaz? Vai trabalhar. Não, pai, me dá um carro aí. Tá bom, vou lhe dar um carro. Vai, pai. Eu digo, vou. Mas você tem que fazer três coisas pra poder ganhar um carro. Mas o que é, pai? A primeira coisa que você tem que fazer pra poder ganhar um carro, meu filho, é ler a Bíblia. Porque o cidadão que não lê a Bíblia, ele não tem um rumo na vida. Então, lê a Bíblia e decore tudo que tem na Bíblia. Porque eu vou fazer umas perguntas da Bíblia, se você não souber, você não vai ganhar um carro. Beleza, pai. E a segunda coisa? A segunda coisa é estudar mais, tirar nota boa. Se tirar menos de oito, eu também não ganho carro. Beleza, pai. E a terceira coisa? A terceira coisa é cortar o cabelo. Tu sabe tocar guitarra? Vai ser roqueiro? Não, você não corta o cabelo? O menino tinha o cabelo aqui na cintura. Aí ele disse, tá bom, pai. Beleza. Aí foi. Seis meses depois, o moleque votou. Jogou o boletim em cima da mesa. Aí ele disse, tá aí, pai, o boletim. Olha aí. Criei. Oito, nove, dez. Em todas as matérias. Eu digo, rapaz, que menino sabido. E a Bíblia? Pai, li a Bíblia dezesseis vezes nos seis meses. Sei todos os salmos decorados. Eu digo, sabe até a palavra salmo, já melhorou muito. Beleza, pai. Então, eu vou fazer umas perguntas na Bíblia aí, para ver se você sabe. Mas, pai, o senhor só pediu para eu ler a Bíblia e tirar a nota. Eu já li a Bíblia dezesseis vezes. Eu falei para o senhor e tirei as notas boas. E o senhor vai me dar o carro? Eu digo, não. Mas, pai, o senhor não prometeu? Eu disse, mas você não cortou o cabelo? Eu disse, não, pai. É porque eu estava vendo na Bíblia que Sansão é uma figura da Bíblia maravilhosa e tinha um cabelo grande. Estava vendo na Bíblia também que Noé é uma figura da Bíblia muito interessante e também tinha um cabelo grande. E Jesus, que era a figura mais importante da Bíblia, que também tinha um cabelo grande. Eu digo, pois é. Mas os três andavam a pé e você vai continuar andando a pé para deixar de ser boas. Esses moleques de hoje, eles acham que não sabem mais do que nós, né? É um negócio muito doido, cara. A gente tem que entender esses moleques de hoje. Agora, também nessa pandemia pode acontecer coisa. Por exemplo, um amigo meu, ele estava muito preocupado que a mulher dele é enfermeira, sabe? A mulher dele é enfermeira. E ele ficava em casa sem poder ir trabalhar por conta da pandemia, né? E aí, rapaz, e a mulher ia trabalhar. Aí ele entrou numa paranoia que estava levando chifre, que a mulher dele estava pegando, o médico estava pegando a mulher dele no hospital. Aí o filho dele, muito preocupado, foi conversar com ele, disse, pai, para com esse negócio, pai. O senhor fica aí preocupado que o médico está pegando mãe. Mãe é uma mulher direita, mãe é enfermeira, profissional de saúde, está lá ajudando o povo. Meu filho não aguenta, não, eu estou preocupado. Mas, pai, o senhor vai terminar em dois de cento, tendo pesadelo, sonhando com esse negócio. Rapaz, só foi o menino falar isso. De noite, o pai dele sonhou. Aí chegou no outro dia de manhã, no café, disse, meu filho, você foi falar que eu ia sonhar. Que sua mãe estava botando chifre, meu, rapaz. Eu sonhei um sonhinho danado. Diz, o que foi, pai? Diz, rapaz, eu sonhei que eu tinha morrido. Mas, pai, é mesmo? Você é, sonhei que eu tinha morrido. E aí, e aí, pai? Aí eu cheguei no céu, encontrei o doutor Leandro, que é o chefe dela lá no hospital. Diz, é, e aí, pai? Rapaz, cheguei lá, olhei e disse, ei, doutor, o senhor morreu? Ele disse, morri, hein? Se o senhor morreu de quê? Se eu morri congelado. Sou cheio, doutor Leandro. E como é que o cara morre congelado? Primeiro congela o dedo das mãos, o dedo dos pés, depois congela os braços, as pernas, depois congela o corpo todinho. Quando eu acordei, já estava aqui no céu. Eita, doutor Leandro, rapaz, morri congelado deve ser rindo demais, né? E você morreu de quê? De Covid? Aí eu disse, não, eu morri do coração, doutor Leandro. Mas como assim? Isso é porque eu estava desconfiado que o senhor estava pegando minha mulher lá em casa, doutor Leandro. Aí eu cheguei, rapaz, numa carreira, cachorra da mulher, emburaquei lá em casa. Quando eu olhei, a mulher estava sozinha em cima da cama. Eu disse, eita, doutor Leandro deve estar debaixo da cama. Olhei debaixo da cama, o senhor não estava. Eu disse, já sei. Está dentro do banheiro. Fui no banheiro, abri a porta, o senhor também não estava. No armário, fui no banheiro, no armário, abri a porta, o senhor também não estava. Eu disse, já sei. Fui no quarto dos meninos, fui no quarto dos meninos, abri a porta, o senhor também não estava. Eu disse, já sei no quintal. Fui no quintal, olhei, o senhor também não estava. Já sei na garagem, fui na garagem, olhei, o senhor também não estava. Eu disse, na cozinha. Fui na cozinha, olhei, o senhor também não estava. Já sei. No primeiro andar, subi as escadas do primeiro andar, numa carreira, cachorra da mulher, acho que eu já estava cansado, despreparado fisicamente. Quando eu cheguei lá em cima, o coração parou. Quando eu acordei, já estava aqui no céu. Aí o doutor Leandro disse, rapaz, se você tivesse procurado dentro do freeze, nós estávamos dois vivos, ó. É o menino nisso também, pai. Se eu fico preocupado com essas besteiras, daí é nisso, pai. Para de se preocupar com chifre, pai. Mãe, está trabalhando, rapaz. Pai, é um negócio muito doido, cara. Pai se preocupa com tudo, pai, é assim mesmo. É um negócio muito maravilhoso. Eu que sou pai, cara, de uma menina de nove anos, né? Uma menina de nove anos é um negócio muito louco. Porque a gente tem que se preocupar com isso. E saber até responder a menina, né? Quando ela faz as perguntas para a gente. Porque essa menina de hoje parece que ela nasce com um chip na cabeça. Então, a gente tem que estar muito preocupado, né? Tem que estar muito preocupado porque, sei lá, né, velho? Como é que é esse negócio, né? Tem que estar preocupado. Preocupado mesmo. Ela, por exemplo, uma vez eu levei ela com o filho do meu irmão, Toin. Que é mais ou menos da idade dela, sabe? Tem dez anos e ela tem nove. Aí nós fomos tudo para a praia, né? Chegamos na praia. Aí Toin foi. A onda veio. Levou Toin. Aí Toin, quando saiu da onda, rapaz, na beira da areia, o calçãozinho de Toin tinha caído, sabe? Aí ela viu o Zé sem rosto de Toin pendurado assim. Rapaz, ela correu para onde eu estava e disse, papai, por que é que Toin, meu primo, tem um negocinho assim penduradinho e eu não tenho? Eu digo, não, se preocupe não, minha filha. Se preocupe não quando você tiver dezoito anos, se você tiver juízo, você vai ter um negocinho daquele ali só para você. É, papai. E se eu não tiver juízo? Aí você vai ter vários, vários, vários e vários. Eu tenho que saber conversar com as crianças, né, cara? Porque senão vai ser difícil esse relacionamento desse menino antenado de hoje em dia. Porque na época da gente era diferente. Na época da gente era diferente. Eu me lembro até hoje do meu amigo Sininho, que era meio perturbado. Meu primo também, né? Meu primo meio distante. Ele era meio perturbado. E aí ele gostava de andar com os caba mais velhos. E uma vez chegou para um cara mais velho lá na minha cidade, em Picuí, na Paraíba. E aí olhou para o cara mais velho, os meninos mais velhos, geralmente botavam conselho que é para os meninos se lascar, né? Aí chegou lá, olhou. Aí o caba mais velho disse, rapaz, você sabia que o melhor jeito de tirar dinheiro das pessoas grandes é, dizendo a elas que sabem toda a verdade? Aí o Sininho disse, isso aí não dá certo não. Isso aí dá. Chega em casa e fala com sua mãe para ver se não dá certo. Aí o moleque ficou assim, pensando. Será que dá certo? Aí chegou em casa, viu a avó dele fazendo um bolo. Aí olhou ele assim, avó? O que é, Sininho? Vavó, eu sei toda a verdade. Menino, cala a boca. Seu avô está lá no quintal, seu pai está lá na sala, sua mãe está lavando a roupa ali. Tome aqui, 10 real para comprar um sorvete. Fica calado, não diga nada a ninguém, não. Ele disse, eita, rapaz, funciona mesmo. Aí chegou lá para a mãe dele e disse, mamãe, eu sei toda a verdade. Menino, cala a boca. Cala a boca, seu pai está lá assistindo televisão, fica calado, não diga nada a ninguém, não. Vou lhe dar 10 real. Não, me dê 20. Me dê 20, que se não conta pai. Tá bom, menino. Deu 20 real. A moleque já estava com 30 no bolso. Chegou na sala, viu o pai dele deitado assistindo um jogo na televisão e disse, papai, eu sei toda a verdade. Menino, cala a boca, fala embaixo, sua avó está ali, aquela sogra desgraçada, está ali na cozinha, se ela souber, eu estou lascado. Sua mãe está lá lavando a roupa lá no quintal. Toma de 10 real. Não, não, 10 real não, só tem que me dar 50. Por que 50? Porque mamãe já me deu 20 e vovó me deu 10. Aí pegou, tá bom, toma de 50 e vá-se embora e não se fala mais nisso. O moleque, quando foi saindo, o carteiro ia chegando, né, todo vestido de amarelo, com o uniforme do correio. Quando o carteiro ia chegando, disse, vou ganhar um dinheirinho do carteiro também, né? Olhou e disse, carteiro, não adianta não, viu? Eu sei toda a verdade. Ô, meu filho, sabe mesmo, então vem a cá, dê um abraço pro seu pai, chegue. Dá esses problemas, pai, dá esses problemas. Se a gente não souber direito controlar as coisas, dá esses problemas. Porque pai, é um negócio doido, o pior é aquele pai que separa, cara. Quando o pai separa, né, e aí tem que pagar pensão alimentícia, que é a única coisa que dá cadeia de verdade no Brasil, é pensão alimentícia, né? Eu tenho um amigo meu que casou, a mulher dele engravidou, rapaz, três meses depois que a mulher tava grávida, as brigas eram muito grandes, eles separaram. Aí nasceu a menina dele. Eita, Marilene, a coisa mais linda do mundo. Marilene nasceu, rapaz, e ele, primeiro mês a mulher já entrou na justiça pagando pensão. E naquela época era cheque, né? Cheque da pensão. Todo mês, cheque da pensão. A menina cresceu, quando completou seis anos, a menina mesmo era quem ia buscar o cheque da pensão. Chegava lá e dizia, pai, vem buscar o cheque da pensão. E passava o cheque, toma aí, minha filha. E passava o cheque, toma aí, minha filha. Todo mês era aquela confusão. A menina completou 24 anos, tava na faculdade, terminou a faculdade com 24 anos, foi receber o último cheque da pensão. Chegou lá, ele já tinha calculado, disse, minha filha, vem receber os cheques, vem, pai. Pois é, minha filha, você sabe que hoje é o último mês que eu vou pagar pensão a você. Eu tô muito feliz. Foi 24 anos pagando pensão a você. E eu tô muito feliz. Ah, pai, é mesmo? Você é. E sua mãe sabe que é o último mês? Você sabe. E o que foi que ela disse? Ela disse que eu não sou filha do senhor, não. Imagina que sacanagem, depois de 24 anos, acaba descobrindo uma desgraça dessa. Homem, pai sofre, rapaz. Pai não é brincadeira, não. Pai sofre demais. Se você for pensar que pai não sofre, pai sofre, viu? Eu tô olhando aqui pra olhar o tempo, né? Porque eu tenho um tempo determinado aqui pra fazer o negócio pra vocês. E aí, já chegando nessa parte final aqui, dessa homenagem ao dia dos pais, né? Eu não podia deixar de falar de Mané Putenso. Mané Putenso é um cara que eu admiro demais, né? E Mané foi no médico. Ele nunca tinha se sentindo doente, mas ele tava se sentindo doente. Aí ele foi no médico. Chegou no médico. Aí o doutor examinou ele todinho. Aí olhou e disse, mas rapaz, o senhor tá muito bem. Pra quem tem 45 anos. Aí Mané disse, e quem foi que disse que eu tenho 45 anos? Sr. Chente, o senhor não tem 45 anos? Não, não tenho não. Eu tenho 69 anos. Rapaz, rapaz, um homem pra ter 69 anos assim com esse calibre do senhor tá bom demais. O seu pai morreu com quantos anos? E quem foi que disse que meu pai morreu? O velho Anastasio Putenso, rapaz, tá firme, rapaz. 89 anos, ainda anda de bicicleta pra cima e pra baixo. Rapaz, é mesmo? E o seu avô morreu com quantos anos? Ah, pronto. E quem foi que disse que o meu avô morreu? Rapaz, o meu avô, Severino Putenso, tá com 109 anos e ainda anda de jegue pra cima e pra baixo. Não, tá com a molesta, que é família de um calibre bom. Então, me diga uma coisa, o seu bisavô morreu com quantos anos? Ô, Chente, e quem foi que disse que o meu bisavô morreu? O senhor tá doido, meu bisavô, Joaquim Putenso. Rapaz, ele tá com 129 anos e vai casar daqui a dois meses, já tá de casamento marcado com uma menina de 20 anos. Aí o doutor disse, não, não. Aí tá com a molesta, aí é mentira demais. Oxe, mentira o quê, doutor? E só vai se casar porque a menina tá grávida, porque ele não queria casar não, viu? Isso é que é pai, avô, bisavô. De respeito, né, meu filho? Não é brincadeira não, viu? Ô, família rochada. Eita, coisa boa, rapaz. Eu fico muito feliz de estar aqui e por isso mesmo eu vou finalizar essa minha participação nesse grande evento de vocês. Eu escrevi uma poesia de cordel, né, e essa poesia de cordel, ela é em homenagem a todos os pais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou fazer até uma coisa diferente. Eu tô aqui com o meu celular na mão. Eu vou gravar ela aqui e vou mandar pra o pessoal da organização, né, pra Aparecida, pro Benedito, a Tereza, o João Moreira e a Albenizzi. E eles vão espalhar pra todos vocês que quiserem, pra vocês postarem na rede social de vocês, se vocês quiserem, uma poesia exclusiva aqui pro pessoal da Anfip. Tá certo? Então, o nome da poesia é Um Grande Pai. Tá certo? Então, preste atenção aí que eu acho que vocês vão gostar dessa poesia em homenagem a todos os pais aqui da Anfip. O maior presente que um homem pode ganhar é ser pai. A isso nada pode se comparar. Ver seu filho nascer ou simplesmente adotar, cuidando para proteger ou ensinando a andar. Ouvir as primeiras palavras quando seu filho falar. Levá-lo na escola onde ele vai estudar. Brincar de tudo, mesmo sem tempo, por ter que trabalhar. Vê-lo crescer e simplesmente não notar. Mas quando perceber, o filho já vai se formar. Quer seguir seu exemplo e já pensa em se casar. Esse é o ciclo da vida que todo pai vai passar. E quando virar avô, em dobro vai se orgulhar. Ao perceber que seu filho, em um grande pai, se tornará. Muito obrigado a vocês. Fico feliz de poder ter a honra de participar mais uma vez em um evento da Anfip. E espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, tenham dado risada. E um feliz dia dos pais para todos vocês. Acuia, menino! Tchau, tchau!